Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que é o Marcos Rizende, meu amigo Eduardo Iver, e tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é Vivendo Sem Controle. É lógico que ele está fazendo uma diferenciação no controle no sentido psicológico em relação ao controle das coisas práticas. Obviamente, se você está dirigindo um carro, você tem que controlar para que ele não saia da pista e não atropelhe ninguém. Naturalmente, em tudo que é prático nesse mundo, há uma necessidade de um certo controle. Você tem que controlar o horário do nosso encontro, da live, para a gente poder se encontrar. Ou você tem que saber quando é que você vai para o seu trabalho, você tem que controlar qual é o ônibus que você vai tomar, qual o caminho, enfim. A vida prática sempre tem uma certa dose de controle. Agora, o controle que ele se refere e que ele pergunta se é possível viver uma vida sem controle, ele está se referindo ao controle psicológico. Agora, se a gente olhar bem, muitas vezes esse controle psicológico se reflete na vida prática sob a forma de apego. Então, quando você é muito apegado a alguma coisa material, seja a sua conta bancária, as suas coisas pessoais, ou o que você planejou, o que você quer fazer, e aí surgem outras circunstâncias e você fica inflexível. Então, quando você quer demais alguma coisa, quando você fica apegado a esse controle material, é óbvio que existe também um componente psicológico que está tornando com que o controle natural das coisas materiais passe a ser um controle problemático. Então, a pessoa se torna rígida, se torna apegada, se torna conflituosa, ela fica inflexível muitas vezes. Então, a grande pergunta que ele realmente faz é porque quando há controle, há sempre um eu controlando. E esse eu controlando, ele é naturalmente esse lado da nossa natureza que é identificado com a pessoa, identificado com o si mesmo, com as suas coisas, com os seus relacionamentos, identificado com essa vida externa. E esse eu, quando ele entra no campo das relações e passa a controlar, controlar o outro, controlar os acontecimentos de uma forma muito rígida, ao invés de permitir um fluxo natural da vida, esse controle acaba revelando uma profunda insegurança da pessoa. Porque a pessoa que precisa muito controlar, ela acha, ela talvez tenha um excesso de autoconfiança, e ela acha, estando no controle, nada vai sair, nada vai atingir de alguma maneira, ou nada vai fazê-la sofrer. Enfim, há uma ilusão de que no controle a gente se protege. No controle a gente busca o prazeroso e afasta o doloroso. quantas e quantas pessoas deixam de se relacionar por medo de sofrer. Elas criam uma barreira defensiva que é uma forma de controle sobre si mesmo e controle das relações. A gente acaba vendo que a vida de controle é uma vida de luta, de atingimento. sempre tem uma ideia que a pessoa está perseguindo e por isso ela controla, seja para manter alguma coisa, seja para conquistar alguma coisa. Aí a gente volta à pergunta. Não estamos falando no sentido prático que você tem que controlar se vai ter alimento na sua casa para você poder almoçar, ou controlar se a sua roupa foi lavada para você ter roupa para vestir. Não estamos falando desse controle meramente prático e simples, ao qual a gente não precisa estar apegado. Nós estamos falando do controle no sentido de querer que a vida se desdobre e aconteça sob o nosso controle, principalmente nos relacionamentos. Então, a gente vê que existe a presença do pensamento fixando uma ideia e um desejo, seja um desejo de quero ou não quero, e com isso a gente trava ou pelo menos tensiona o movimento da vida. O Kisnamurti chega a dizer que o pensamento deve estar fora dos relacionamentos. Porque o pensamento nos relacionamentos cria preconceito, ele cria busca de vantagem, ele cria barreiras de diversas ordens, ele cria o interesse, ele tira a espontaneidade, ele cria o medo. Tudo isso é produto do pensamento interagindo nas relações. E ele chega a fazer a diferença entre observar simplesmente e pensar a respeito. Porque o pensamento nos torna calculistas, nos torna achando que nós sabemos, quando na verdade nós não sabemos nada. A pergunta talvez seja o norte da nossa reflexão de hoje, Edu. É possível viver sem controle nesse sentido maior, deixando que a vida se expresse, deixando que a vida mostre os caminhos, deixando que a vida nos leve em direção ao propósito que ela própria tem, que é um propósito sempre maior de uma consciência mais ampla, ou vai existir sempre um eu querendo moldar a vida, querendo moldar as relações de acordo com os próprios interesses, atrações, repulsões, desejos e medos. essa é a questão que nós vamos ter que explorar hoje. Edu, o que você me diz sobre esse tema? Nós observamos que para a maioria das pessoas a vida é uma batalha, é uma luta constante querendo conseguir um emprego melhor, querendo ter sucesso, ser bem-sucedido, seja nos esportes ou profissionalmente, sempre tendo determinados padrões que a pessoa estabeleceu ela mesma ou foi influenciada externamente para obter pela família, pela religião ou por toda a sociedade. Então, ela observa que uma pessoa violenta não é bem vista. Então, ela dizia eu sou violento hoje. Às vezes, nos meus relacionamentos eu me exaspero, eu falo de uma maneira desagradável. Então, você percebe essa violência. Então, agora eu vou me tornar uma pessoa mais serena, menos reativa. Então, você projeta um ideal, vamos dizer assim, que não é o que você é naquele momento e isso implica tempo também, como diz o Krishnamurti. Eu tenho minhas imperfeições, eu sou ciumento, eu sou violento e assim por diante, e eu tenho um padrão ao qual eu gostaria de seguir ou me ajustar. então, eu vou batalhar para conseguir chegar a atingir aquele patamar, aquele nível. Então, isso exige controle. Eu vou controlar a mim mesmo para não falar nada ríspido, eu vou controlar para fazer determinadas coisas que vão me levar até aquela situação desejada, mas a própria tentativa de nós ensejarmos esse controle constante sobre as nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos levam ao conflito, porque nós temos uma natureza imperfeita e às vezes existe um padrão que é exigido de nós ou que nós mesmo estabelecemos para nós mesmos que é muito difícil de atingir e aí inevitavelmente surge o conflito. Então, o Chris da Morte indaga será que é possível viver sem conflito, viver sem controle? Porque sempre nós tentamos controlar, como o Marcos falou, é o próprio eu estar querendo controlar a si próprio e ele coloca o controlador e o controlado na verdade são uma coisa só, não são coisas separadas. Então, é uma ilusão de que esse eu vai conseguir se auto-transformar atendendo a determinados padrões para ser uma pessoa diferente do que você é através da supressão, através do controle, através de uma série de mecanismos psicológicos e até autopunição, às vezes, para você chegar àquela condição que é desejada. Então, é uma luta e sempre que há luta há despêndio de energia. Isso é um ponto que o Chris da Morte sempre coloca, se há luta, se há conflito, é o eu brigando com ele mesmo. O que acontece? A sua energia vai se degradar, vai decair. E aí, como é que você vai conseguir se transformar quando você está desenergizado, desvitalizado? Pelo contrário, você para se transformar num ser mais pleno, num ser mais amoroso, num ser mais compassivo e tudo mais, você tem que ter muita energia. E ele, então, ele diz que o controle é nocivo porque ele rouba energia e leva você a uma ficção de que você pode fazer o que você quiser, você pode controlar e fazer com que a vida seja como você imagina que ela deveria ser. Então, o Kriamundi sempre fala uma coisa é o que você é, outra coisa é aquilo que você gostaria de ser. E aí existe um tempo de transição que você vai trabalhar, se esforçar para chegar naquele patamar, naquele padrão. E isso é uma ficção. Se você não se transformar agora, não há transformação. Então, ele propõe algo completamente diferente, você investigar se é possível, se nós somos capazes de abrir mão desse controle e simplesmente observar. Isso pode parecer uma coisa muito louca, em vez de controlar, você vai simplesmente observar. E ele dá um exemplo, Marcos, que eu acho muito interessante, que geralmente a gente está tentando controlar também os desejos. Ele diz assim, o desejo surge, você vê uma pessoa bonita, você vê um carro sofisticado, ou uma casa interessante, o desejo surge. Isso é uma coisa que ninguém pode impedir que ele surja, aquela vontade de ter, enfim. Mas, como você não pode impedir que ele surja, você pode observar e não deixar que ele se torne uma, vamos dizer assim, algo que ocupe a sua mente totalmente, você ficar envolvido naquele desejo a ponto de você não viver a vida, você ficar com aquela compulsão, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter o carro, eu tenho que conseguir namorar aquela pessoa, eu tenho que conseguir ter uma conta bancária mais recheada, e são múltiplos desejos, muitas vezes conflitantes, e ele fala o seguinte, você não pode impedir que eles sujam, então deixa ele florescer e naturalmente, se você não interferir, ele vai desvanecer, que nem uma flor, ela tem o seu ritmo, ela brota, ela se abre, mas chega um momento que ela murcha, que ela desvanece, ela murcha, então é um ciclo, se você cortar, interromper o ciclo, é que é o problema, se você tem um desejo, mas diz, não posso ter esse desejo, isso aí é errado, entra julgamento, entra uma série de movimentações mentais, eu não posso querer esse carro, isso não está certo, e aí começa aquele expêndio de energia e se você suprime algum desejo, ele vai reaparecer mais tarde, novamente, porque aquela energia ficou lá, você só botou embaixo do tapete, então, o que ele fala? Apenas observa, deixa que nem uma nuvem que aparece do céu, ela está lá, você não pode fazer nada, mas tem uma hora que ela vai sair e o sol vai brilhar outra vez, então, essa dica que ele dá parece uma coisa muito fora do padrão, você não batalhar pelas coisas, não combater os seus defeitos, mas simplesmente observar, olhar, entender o que está acontecendo e a partir daí, então, deixar que as coisas fluam naturalmente. O que você acha, Marcos? Edu, muito interessante isso que você colocou, porque o desejo, quando ele é reprimido, é um desejo que está sendo contraposto ao desejo, como você falou, o desejo vem, ele simplesmente surgiu, mas quando você julga e diz isso não deve ser, você já obstruiu aquela energia com um desejo contrário de que aquilo não aconteça, vamos dizer assim, e você gera conflito nisso e gera desperdício de energia. Então, existe uma diferença entre o desejo surgir e você ser arrastado por ele. Quando ele surge e você está atento, você está observando, quando existe essa observação isenta, que não diz que deve nem que não deve, que pode ou que não pode, ou que é certo ou que é errado, você só está vendo a verdade daquilo que surgiu, e aquilo por ser percebido não tem o poder inconsciente que teria de te arrastar se não tivesse sendo percebido, aí acontece como você falou, a coisa vem, é observada, não tem a força de te arrastar e se esvai. agora, quando você não percebe, a força inconsciente do desejo te arrasta, te arrasta a agir de uma maneira ou de outra, muitas vezes pode nem causar problema, mas em muitas outras vezes causa também, sem falar que é um movimento meio cego, que você é arrastado realmente por algo que você não percebe, você está sendo compulsivamente levado a um tipo de ação. Então, é muito interessante porque o Crislamutti fala que o controle pressupõe tudo isso, pressupõe haver um sensor, aquele que diz pode, não pode, deve, não deve, certo, errado, isso é o controle, a resistência, devo, não devo, isso é certo, isso é errado, então, todo esse tensionamento, a supressão que é quando você põe um para substituir o outro até de forma violenta, e é como você falou, aquilo que foi reprimido vai sair de uma outra maneira inconsciente, porque não foi desmanchado, vamos dizer assim, não foi suficientemente percebido. Aí ele pergunta, é possível observar sem nada disso, sem o sensor, sem resistência ou sem supressão, mesmo assim, quando surge o sensor julgando, devo, não devo, pode, não pode, o que cabe fazer? Observar o sensor julgando, aí ele perde também a sua força inconsciente. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti, e hoje nós estamos trocando ideias sobre um tema muito instigante, que é vivendo sem controle. Então, isso que você falou sobre essa observação que é simplesmente sem a ideia do que deveria ser, essa é a chave para uma vida em que a gente flui com a vida, em que a gente aprende o tempo todo, porque nessa observação isenta, as coisas vão se revelando tanto dentro da gente quanto nos outros nas relações. As coisas, as ilusões vão caindo, ao passo que quando a gente se apega a uma ideia, o controle vem porque a gente quer que as coisas sejam de acordo com aquela ideia, porque a gente acha que sabe, e na verdade a gente não sabe nada, a gente sabe muito pouco, na verdade, a gente pode saber algumas coisas práticas da vida, mas o saber existencial que é entender esse fluxo que é a vida e a transformação que o próprio fluxo quer fazer com a gente e a gente não permite, porque a gente vive em luta com a vida só realmente parando de agir e de controlar. A própria expressão do amor não existe quando há o controle do eu. Agora, quando há o amor que vem de dentro, as ações de controle vão ser ações benéficas, vão ser ações edificantes, porque elas não serão escravas de uma ideia, não serão escravas de um eu, serão controle num sentido prático guiado por uma energia não egocêntrica. Então, a gente acaba vendo que, de fato, é possível viver sem controle, mas você tem que observar toda vez que o desejo vier, querendo te empurrar para um lado ou para o outro, querendo reprimir, querendo alimentar, querendo tensionar. E desmanchar esse mecanismo é uma tremenda libertação, é um abrir-se a um viver pleno. Então, é uma coisa muito sutil, muito sutil, às vezes até difícil de entender, porque parece que uma pessoa descontrolada é uma pessoa louca. Não é descontrolado nesse sentido prático, mas no que dizem respeito aos relacionamentos e ao fluxo da vida, ela deixa ir, ela não se prende, ela não se pega, ela nem se retrai nem se joga, ela deixa fluir. O que você acha? Pois é, Marcos. Agora, você vê, essa que você falou no censor, essa questão da censura é uma coisa muito difícil de ser percebida. É lógico que tem alguns níveis de censura que são muito óbvias, mas existe no nosso inconsciente alguns preconceitos, algumas coisas que estão tão enraizadas que nós nem percebemos que nós estamos julgando, que nós estamos nos separando, que nós estamos tentando modelar a realidade à luz dos nossos desejos, e o julgamento é uma das coisas mais terríveis. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do preconceito racial. A maioria das pessoas se perguntar se você é preconceitosa, vai dizer que não, mas se você for analisar lá no fundo da psique, geralmente existe algum tipo de preconceito, que é uma coisa que está às vezes até nas células, está na sua história, está na experiência da família, está na experiência religiosa, na experiência social, e isso tudo fica lá no fundo do inconsciente, mas ocasionalmente vem à tona em atitudes que nós expressamos que, às vezes, para nós são até surpreendentes, porque essa censura nem sempre ela é percebida. Então, o nível de observação, de atenção que nós devemos ter é muito grande, e, caso contrário, você acaba se justificando, dizer, não, mas eu não fui preconceituoso, na verdade, aquela pessoa que pegou no meu pé, ela agiu de uma forma que eu tinha que reagir, mas, talvez, fosse uma pessoa mais rica, de outra cor, ou mais agradável ao meu olhar, eu não tivesse agido dessa maneira. Então, existem níveis de percepção que são bem diferenciados. Só uma atenção profunda vai permitir que você observe com total honestidade todas as suas reações, e não deixe que elas se tornem algo que vai macular a sua visão de mundo, as suas atitudes, ou até mesmo conflitar com os seus princípios. E o Clermude fala uma coisa muito interessante sobre a direção. Ele diz o seguinte, que a direção implica que você queria sempre, através do controle, fazer aquilo que é certo, aquilo que você acha que é mais apropriado para uma dada situação ou alguma coisa que vai te trazer benefício, vai te trazer lucro. Então, você vai controlando a maneira que você fala, controlando as suas ações e controlando também as outras pessoas. Tem gente que é muito controladora também. Então, Cris Murchi diz o seguinte, se você tiver com uma mente, vamos dizer assim, uma mente meditativa, isso fica muito mais fácil de ser percebido. O que vem a ser essa mente meditativa? É uma mente desperta, uma mente que está realmente muito energizada, uma mente que está pronta para observar os mínimos detalhes do que está acontecendo na sua psique. E aí ele fala o seguinte, quando existe essa postura, você simplesmente vive com intensidade e quando surge alguma questão, você vai lá e faz, sem julgar, sem querer controlar, você faz aquilo que tem que ser feito. É interessante isso, não é? A maioria das pessoas acha que para você fazer coisa certa, você tem que controlar, tem que pensar, isso aqui não está certo, então eu vou me programar para fazer dessa maneira. Mas existe uma sabedoria, isso que é bacana, uma inteligência, como o Jamont coloca, que está além do nosso intelecto, além do nosso pensamento, que nos aponta o que precisa ser feito. Então, alguma coisa, algum fenômeno, alguma situação ocorre e aí você observa e naturalmente essa inteligência que existe dentro de você, a gente pode dizer que tem a ver com os planos superiores, com os princípios superiores, que está além do pensamento, essa inteligência te mostra o caminho naturalmente, sem que você tenha que controlar. Isso que é bonito, o controle é quem controla é o pensamento. agora, a inteligência pode indicar uma ação que é uma ação pura, aquela ação na inação, como dizem os indianos, aquela ação que não visa resultados, não visa lucro, não visa obter qualquer tipo de benefício para si próprio. Então, é uma postura de atenção plena e de não preocupação com o que pode acontecer se você não agir de acordo com os seus preconceitos, de acordo com as suas ideologias, de acordo com as suas vontades, de acordo com aquilo que te disseram que você deve fazer ou deve deixar de fazer. Então, é sutil a questão e por ser sutil exige uma determinação, uma vontade no sentido de dizer eu realmente vou, eu me disponho a fazer isso, que vai muito além desse controle mental que é uma coisa muito rasteira. Pois é, Edu, você falou muito bem. Essa mente meditativa é uma mente atenta. Ela é atenta ao que surge na nossa subjetividade e atenta naturalmente ao movimento da vida, ao movimento dos outros. avendo essa atenção, a ação vem espontaneamente. Ela não é uma ação calculada, não é uma ação interesseira, é uma ação espontânea. Então, o problema todo é o pensamento. Quando o pensamento entra, não existe atenção, não existe essa mente meditativa. quando há só observação, sem ideia nenhuma do que deveria ser, ou do que o certo, o que é errado, ou seja, o pensamento está quieto, esse estado de atenção é a mente meditativa que, por sua vez, ela não precisa controlar. Ela age naturalmente com sabedoria. Eu queria introduzir mais dois pontos nesse tema do controle. Um, é que o Krishnamurti fala que essa ausência de controle não significa permissividade ou fazer o que quiser. Ao contrário, porque se você precisa reprimir uma tendência à permissividade, por exemplo, é porque aquilo não está visto, trabalhado, trazido à luz compreendido, transformado. Então, assim, havendo essa mente meditativa, havendo essa atenção, qualquer tendência a extrapolar, ela é percebida, ela morre, ela seca. Então, não é permissividade. Você fala, não tem controle, vai fazer o que quiser, não, não, porque há uma sabedoria inata que vem de dentro que coloca a pessoa em equilíbrio. E um outro ponto também que é muito comum nas relações é algumas pessoas quererem controlar outras, quererem controlar os movimentos da outra pessoa. é lógico que se você tem uma criança que está aprendendo a andar, você deixa ela solta, mas se você vê algum perigo, você vai ali contém, porque, naturalmente, uma criança que ainda está aprendendo as coisas, você não pode deixar ela chegar numa janela onde ela pode despencar, você tem que ter algum controle mínimo, mas sem tirar a liberdade dessa criança, porque se você tirar também ela não se desenvolve. E nos relacionamentos de pessoas adultas, ou pelo menos jovens, vamos dizer assim, o controle ele acaba sendo extremamente corrosivo da qualidade da relação. Por quê? Porque a relação sadia, uma relação de amor, seja amor de casal, de companheiros, até mesmo de pai e filho num sentido maior, a gente que é pai tem essa experiência, você controla o filho até uma certa idade, depois ou você conquista ou você já não tem mais poder sobre ele. Você conquista para poder exercer alguma ajuda, alguma influência, etc, etc. Mas sempre que é o controle, isso é muito forte nas relações de casal em geral, você cerceia a liberdade do outro. E você controla porque você não confia. É lógico que uma relação sadia é uma relação com fidelidade, é uma relação monogâmica. Mas na medida que você não confia no outro, na verdade, você também não confia em si mesmo, e essa falta de confiança gera o controle, e esse controle abafa os movimentos do outro, cerceia os movimentos do outro e faz a relação se deteriorar até se desintegrar. Então, usando a mesma pergunta, é possível ter relacionamentos baseados na confiança, não só de casal, mas entre patrão e empregado, ou entre empregado e patrão, entre amigos, entre pessoas em geral, é possível haver relacionamentos baseados na confiança, porque esses relacionamentos, quando se conquista essa confiança, eles duram para sempre, e quando existe a desconfiança, ela gera necessidade do controle e gera uma fraqueza, entre aspas, na qualidade da relação que faz com que ela se deteriore e muitas vezes até se rompa. Então, como você vê isso, Edu? controle das relações. Você tocou numa questão que é difícil, porque nós temos as nossas vontades, nós gostaríamos que as coisas fossem da maneira que nós imaginamos que elas deveriam ser, e nós temos as nossas ideias do que é o melhor para nós, o melhor para os nossos filhos, às vezes são preconceitos, a gente tem que reconhecer que nós temos algumas ideias que são preconceitosas, mas são frutos de toda uma cultura, de toda uma experiência de vida e também uma característica da sua personalidade, que a astrologia até elabora. mas quando você tem um relacionamento, tem que haver esse ajuste constante, no sentido assim, de você se abrir para o outro e não apenas para a sua vontade, porque o controle é quando você quer que o outro seja como você gostaria que ele fosse, você quer que ele haja da maneira que você acha correto, aí entra o sensor para julgar e dizer, não, isso aí não é legal, essa roupa aqui não está adequada para o ambiente que a companheira ou o companheiro está indo, esse tipo de fala não casou bem, não foi apropriado, não foi correto, então, esse sensor e os preconceitos e as ideias que nós temos do que deve ser o homem e mulher, o homem ideal, a mulher ideal, vão entrando e vão gerando uma reação em relação ao que o outro é, que é catastrófico no relacionamento, então, eu diria que uma das coisas mais importantes no relacionamento é você ouvir e não só ouvir, mas procurar se conectar com a realidade do outro, não querer enquadrar o outro na sua realidade, mas você entrar na realidade do outro, quer dizer, o controle é querer que o outro seja como você gostaria que ele fosse ou ela fosse, já quando você entra num estado de comunhão, de abertura, não há controle, há apenas aquele interesse do bem comum, não só das duas pessoas que estão se relacionando, mas também dos filhos, dos companheiros de trabalho e da sociedade também como um todo, então, é um outro tipo de mentalidade em que você não está querendo impor as suas visões, as suas ideias e, para isso, controlar, para que você prevaleça, que a sua verdade prevaleça, a sua visão prevaleça, e aí surge aquela luta de desgrima quando os dois querem coisas diferentes. quando há amor no sentido verdadeiro, um vai compreender o outro e essa diversidade de visões, de entendimentos faz parte da vida. Você nunca vai conviver com uma pessoa que pensa igual a você em tudo e que age igual e tem os mesmos sentimentos que você. Então, você viver cientes que existe essa diversidade, mas que é possível encontrar na diversidade uma harmonia é uma coisa fantástica. É um desafio contínuo, mas é maravilhoso quando você se abre para o outro sem querer controlar. Eu acho que aí, mais uma vez, você abre mão, não abre mão dizendo que estou perdendo alguma coisa, mas se entender que não vale a pena, que não faz sentido você controlar o outro. Aí, o relacionamento pode realmente ser maravilhoso. Estamos chegando ao final do nosso programa e todos estão convidados a permanecerem conosco em outros programas e assistirem as gravações tanto no canal Suprem da União Clientária como no canal da Sociedade Teosófica. Até a próxima. Namastê. Música ". Música O que é o que é o que é?